Suas mãos aos céus, Deus está falando conosco nesta noite Que Ele vai aumentar em nós o amor por Ele Mais do que pelas promessas dEle Quem recebe esta palavra, adore Ele Queridos e estimados obreiros O ministério é fabuloso Eu preguei nessa igreja, eu tinha 17 anos de idade Com isso aqui abarrotado de gente Eu era um garoto E não tem coisa mais gloriosa do que você ser útil para Deus Mas o nosso ministério não pode ser mais importante do que o Deus Que nos deu o ministério Será que se hoje nos faltar o púlpito Seríamos capazes de continuar amando a Deus Passora Adelino E eu me refiro ao Senhor, me direço ao Senhor com muito respeito De verdade O que fez Abraão sair da casa do pai dele? Você Alguém rapidamente vai dizer A fé Fé? Que fé? Fé em um Deus que Ele nem sabe quem é Que fé? Para você que ainda está interessado Elimina aí Imaginariamente Elimina os versos 2 e 3 E imagine Se existiria o 4 Porque no 1 Deus fala Sai De onde você está E vá Para um lugar que eu vou te mostrar Agora tira os versos 2 e 3 Porque o que é que tem nos 2 e 3? A promessa E farte com o pique E cá entre nós E que promessa, hein? Fartei Uma grande nação Abençoar-te-ei Ó Engrandecerei o teu nome E serás uma bênção Olha agora Eu vou abençoar quem te abençoar Porque quem te amaldiçoar Eu vou amaldiçoar Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando eu quiser abençoar alguém na terra Eu não vou olhar para esse alguém Eu vou olhar para você Porque se ele estiver te abençoando Eu vou abençoar É grande a promessa, não é não? É, eu também acho E em você Eu vou abençoar todas as famílias da terra Grande, né? Tá bom Agora para você que está atento aqui Tira a promessa E imagine se Abraão teria saído da casa do pai dele Sai Tá Vou para onde? Vou te mostrar E o que que eu ganho com isso? É que a gente Torna isso aqui um romance Se coloque no lugar E veja Se não tem promessa Se Abraão sairia O que é que é? O senhor está É O senhor está insinuando Não, eu estou insinuando não Eu estou afirmando Não, o senhor está insinuando Que Abraão saiu da casa do pai dele Por causa da promessa E foi pelo quê? Não, foi por causa de Deus Ele nem sabe quem Deus é Então me prove na Bíblia Vou provar Quando Abraão ficava desanimado Lembra quando ele desanimava? Ficava para baixo Ficava lá na tenda O que que Deus falava para ele? Sai da tenda Sai Olha para o céu Olhei Quantas estrelas? Uma Duas Não dá Então Abraão A sua descendência vai ser deste tamanho O que que Deus estava falando para Abraão? Estava renovando o quê? Quem ele é? Não Estava renovando o quê? A promessa Porque o que moveu Abraão não foi Deus Porque ele nem sabe quem Deus é ainda O que moveu Abraão a sair da casa do pai É a promessa É que Deus sabe atrair a pessoa Você veio aqui hoje por quê? Alguma coisa te atraiu Tem gente que vem na igreja Para entregar uma encomenda para alguém Você que pensa A encomenda foi só um meio Para Deus Para Deus te trazer aqui É Abraão Deus fala Sai Porque se você sair Eu vou fazer isso Eu vou fazer É Estou dentro Deus não tem problema com pessoas Que decidem andar com Ele Interessadas na promessa Não Deus só não tolera Que depois de tantos anos andando com Ele O que te mova Ainda seja a promessa Olhe para cá Porque quem é o homem Que andando com Deus Sem perceber Não começa A amar a Deus acima de todas as coisas Vem Abraão Vem porque eu vou te abençoar Vou fazer de você Grande Estou dentro Estou dentro Vem E agora anda comigo E Ele vai andando Desanima Deus fala Olha a promessa Anima de novo Anda mais um pouco comigo E Abraão nem está percebendo E o amor por Deus nele Só vai aumentando Quando chega lá na frente Deus fala assim Agora pega Isaac E mata para mim Pega Isaac Isso aqui não é qualquer coisa Pega Isaac E mata para mim O que é que tirou Abraão Da casa do pai A promessa Qual é a promessa Basicamente Vou fazer de você Uma grande Para que ele fosse pai De uma grande nação Ele dependeria de ter o que Um filho Então Isaac É a materialização Da promessa E a promessa É o que tirou Abraão Da casa do pai Quando chega lá na frente Deus que conhece em nós Porque nem nós conhecemos Deus fala Mata A promessa Pois Abraão Porque aquilo ali Não é só teste de fé Aquilo ali É teste de amor Deus está dizendo Eu quero ver quem você ama mais Se o Deus da promessa Ou a promessa de Deus Tem crente entendendo A voz de Deus E naquele dia Abraão descobre nele O que nem ele sabia que tinha É como se ele olhasse para Deus E dissesse O que me tirou da casa de meu pai Foi essa a promessa Mas depois de tanto andar com o Senhor Eu agora entendo Que para mim E mais importante que a promessa É o Deus É o Deus da promessa Levante-me de suas mãos aos céus Deus está falando conosco nesta noite Que Ele vai aumentar em nós O amor por Ele Mais do que pelas promessas Dele Quem recebe esta palavra Adore Ele Queridos e estimados obreiros O ministério é fabuloso Eu preguei nessa igreja Eu tinha 17 anos de idade Com isso aqui Abarrotado de gente Eu era um garoto E não tem coisa mais gloriosa Do que você ser útil para Deus Mas o nosso ministério Mas o nosso ministério não pode ser Mais importante do que o Deus Que nos deu o ministério Será que se hoje nos faltar O púlpito Seríamos capazes De continuar amando a Deus Ou ainda dependemos De oportunidade Para servirmos a Deus Dá glória a Deus Quem acha que tem que dar Moisés Queria nem saber O que Deus tinha para falar Aí Deus falou Ah tá bom Não quer me ouvir não Estava sentando Aí no deserto Então eu vou fazer Uma sarsa Pegar fogo E eu sei que Isso para você é normal Todo dia você vê isso no deserto Mas eu vou fazer ela pegar fogo E não se consumir Aí você vai ficar olhando para ela Aí Moisés começa a olhar Não quer ouvir Deus Mas quer ficar vendo aquele negocinho ali E tem gente que não está nem aí para Deus Gosta da profecia Gosta do fogo Mas Deus mesmo Ele não sabe nada de Deus Não tem problema não Fica olhando para essas coisas Aí Moisés está olhando Aí do meio da sarsa Deus começa a falar com ele Fiscou o coração Pum Agora não quer nem mais saber da sarsa E a sarsa Se consumiu e ninguém mais viu ela Aí lá na frente Deus falou Moisés Eu vou mandar o meu anjo com vocês Mas eu mesmo não vou Moisés falou Pois eu não saio daqui Porque para mim Mais importante Do que a tua promessa É a tua presença O que é mais importante Para você Fechei a Bíblia Vai Abraão Mata a promessa Eu quero ver quem você ama mais Entrega Abraão Abraão se arrastando na alma Eu começo a concluir Ele pega a promessa Como quem diz Aquilo que me moveu até hoje É menos importante Do que agradar A quem eu amo de todo o coração Vou matar Vamos lá Vou encerrar aqui Subiu no monte Amarrou Isaac Escute o que eu vou dizer aqui Deus não fica devendo Nada para ninguém Eu vou repetir isso aqui E não é para você reagir não É para você gravar Que reação Que reação Tem que ser espontânea Deus não fica devendo Nada para ninguém Se eu for capacitado Pelo Espírito A entregar Tudo por amor a Deus Preste atenção nisso aqui Preste atenção nisso aqui Ele me envolverá Em um projeto espiritual Eterno E profético Eu te provo na Bíblia Abraão vai matar Isaac Vai mesmo Eu amo a promessa Mas hoje eu descobri Que a promessa não vale mais Do que o Deus da promessa Então se o Deus da promessa Me pedir o que é dele Eu vou dar Vou matar Quando ele vai matar Desce o anjo E não é anjo, anjo, anjo não A Bíblia diz que é o anjo do Senhor E anjo com A maiúsculo É? Anjo com A maiúsculo Sabe quem é ali? Isso Jesus mesmo É Ele mesmo Porque quando eu amo a Deus Acima de tudo Ele não manda ninguém não Ele desce Ele vem Glória a Deus E outra coisa E não desce em silêncio não Desce gritando E chamando pelo nome Abraão Abraão Oh Abraão Oh Abraão Oh Abraão E não desce em silêncio não Eu vou matar